O que eu gosto desta prova? Olha que eu estou a estar muito naquilo que estou a ver. Há aqui uma das pessoas que trabalha connosco, o nosso querido Ben, que neste momento está extremamente satisfeito. O Ben hoje vai entrar com a nossa convidada. Mas é mais daqui a um bocadinho que eles estão a equipar-se. A prova da Sofia Águeda chama-se Fantoche. O que é que ela vai ter que fazer? Olha, lá vem ela. Um aplauso para o nosso Fantoche. Está um bocadinho de muito alto. Não, 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 não. Fantoche, venha para aqui. Vai, Fia. Pode parar aqui. O que vai acontecer aqui é, tu vais ter estas etapas, ok? São seis etapas, cada uma vale dez pontos. Eu vou-te dar uma palavra. Portanto, vai estar a dar uma música, que é o... É o Sexy and I know it. Não, não é essa música. Mas pronto, acho que não. Eu acho que... É o Dança Coduro. Ah, é o Dança Coduro, é verdade. É verdade. Vai estar a dar uma música, eu vou-te dar uma palavra. Eu vou-te aqui ajudar. Eu vou-te dar uma palavra e tu vais ter que dizer três palavras que rimem com a palavra que eu te vou dar. Só assim é que vais superar a prova, ok? Faz a perceber ou não? Eu acho que ela não percebeu nada. Tu basicamente vais estar aqui. Ele vai-te distrair. Ele vai-te estar a distrair, ok? Tu vais estar aqui, ele vai-te distrair, eu vou-te dizer uma palavra... Sim. Eu vou-te dizer uma palavra e tu vais ter que dizer três palavras que rimem com a palavra que eu vou dar, ok? E convém-te salientar aqui uma coisa, as tuas mãozinhas só existem agora, porque vão ter que ir lá para dentro. Exatamente. Não faz aqui isso. Não te faz mal. Vamos lá, microfone. Está audiência, está tudo bem. Bom, querida Sofia, nunca digas nunca! É aqui, a primeira. A primeira palavra é celebridade. Três palavras que rimem com celebridade. Três palavras que rimem com celebridade. Calma! Calma! É um filho, irmão! Passemos à próxima! Sofia Ruina! Anda cá! Está ali, está ali. E agora... Novela! Tela! Tela! Cuidado, cuidado, cuidado. Tela, cadela! Vá, piedela! Muito bem! Prova soprada! Vamos aqui à próxima. Vamos lá, audiência. Ciências, clarividências, paciências Muito bem, prova sobrana, vamos à próxima Para aqui, Sofia Runa, vem para aqui Ben, traz a Sofia para aqui Ben, traz a Sofia para aqui Vamos lá, a próxima palavra é fama Cama, cama, pijama Prova sobrana Para aqui Ben Personagem Viagens, camadas e miragens Muito bem, Sofia Runa Sofia Runa, está feito, muito obrigado meu amor Vai se limpar Ai meu Deus Fizeste Está acontecendo muita coisa Eu vou te ir embora Ok, bom Ok 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 Obrigado.